Eu vou conversar aqui com essas duas pessoas, a Beatriz e a Érica Pedrosa. Detalhe o seguinte, no caso do homicídio de número 147, a morte do William, inclusive vocês estão vendo aí a situação, ele que foi executado com quatro tiros. Quem estava junto com eles lá? Eu. Você que estava lá? Estava, deitado do lado dele. Estava dormindo, na hora que eu ouvi só os barulhos. Aqui na casa lá é sua? Não, é da minha amiga aqui, ó. Como é que é seu nome mesmo? Beatriz. De que? Beatriz Andréia. Você estava lá na casa na hora? Não, na hora não. Mas o porquê que o William teria sido morto? Conta isso pra gente. Ah, eu sei, eu não sei por que que ele teria sido morto. Deve ser algum problema que ele tinha, né? Ele tinha passagem na polícia? Tinha. Você falou isso, que ele tinha passado. É, ele tinha passagem, era conhecido pela guardição, mas eu não sei o motivo da morte dele. Agora, a pergunta, inclusive nós vamos mostrar, vem cá Bruno, olha aqui, a situação aqui, elas estão conduzidas. E eu falava isso na televisão, porque você era testemunha no primeiro momento. Por que você está presa aqui? É por causa do mandato aí. Você estava foragida, né? Estou. E você? Eu estou presa porque eu vim para ser testemunha e estou aqui até agora, presa. Você está com problema também no mandato? Não, não, o que eu tinha, o problema que eu tinha eu já paguei. O que você teve de problema? Eu tive um problema no ano de 2009, no assalto, mas faz mais um ano que eu não faço mais nada. Agora, ô Ericka, desse pedido seu lá no presídio, estava, você estava aí, foragida, mas estava... Presídio não, estava na Pimenta da Veiga, mas estava solta aí na cidade. O que você viu lá do homicídio? O que eu vi? O cara morto, loucura. Leveu uma coronhada na cabeça. Mas você foi morto do seu lado? Foi, não matou eu não. Não vem se executar. Quem que fez isso, você sabe? Não vi, senhor. Por que? Não sei. O cara já chegou e só deu os tiros e executou. Só sentou o aço, só sentou o aço e pronto, foi embora. Aí eu saí já correndo de lá de dentro, sabe? Eu fiquei doida da cabeça e deu um grito, pedi socorro. Leveu uma coronhada na cabeça. O que eu vou matar ele dormindo? Ele estava com problema na justiça, ele estava sendo ameaçado e te contou? Não. Você conhecia ele há muito tempo? Com certeza, com certeza. Ele não me contou nada disso, não, não sabia que ele estava com problema. Não sabia. É uma pessoa boa, né?